Como é que é meus putos do aço, vamos dar para mais um vídeo, deixa-me só, só meter aqui, só um bocadinho, vai Toledo, mexe as pernas, mexe as pernas, temos que andar para a frente, para não trabalhar o trânsito, como é que é, vamos dar para mais um vídeo como eu estava a dizer, e hoje o que é que vamos fazer, vocês pelo título que eu vou cá, pois já estão aí atentos, então, mais uma vez vamos tratar do nosso Toledo, ou seja, já estão aqui a ver material de alto para a parte logística, e vamos a onde, hoje até tenho aqui a matrícula, olha aqui, vamos aqui a HR Garage, e porquê que eu tenho aqui a matrícula, porque no último vídeo que eu tapei a matrícula, com o logo deles, para dar aquela publicidade, e para a malta saber qual oficina é, etc, como eu faço sempre, em quase todas as vezes que lá vou, ou a outras oficinas, mas depois arranquei de lá, com isto na matrícula, e vim até casa, sempre, a dizer HR Garage, é, às vezes acontece, são erros de percurso, e o que é que a gente vai lá fazer hoje, vocês já estão a ver aqui, um anticongelante rosa, e aqui temos um termostato, porquê, perguntam vocês, porque o meu Toledo, anda aqui um bocadinho a motos que armado em estúpido, e anda armado em estúpido porquê? Pá, eu reparei há dias que o carro estava a a aquecer mais que o normal, não no ponteiro, estes carros têm aquela, vá lá, função, que dos 82, 85 até aos 100, está sempre nos 90, para não armar as pessoas, mas eu comecei a notar que o meu carro estava a a aquecer, e pergunto a vocês, tá, mas se o ponteiro não mexe, como é que estavas a notar? Bem, vocês têm razão, um exemplo está aqui, aqui neste programazinho torque, eu tenho aqui esta minha máquina, vou filmar aqui, para vocês verem, o programa é este, este é o programa torque, com o módulo ELM-327, que a gente consegue ter aqui estas informações, temos aqui a temperatura da água, a temperatura da admissão, temos aqui várias informações, e foi aqui neste dado, onde tem o coolant temperature, que eu comecei a notar que algo se passava com o meu tolete, porquê? Isto aqui marca os máximos e os mínimos, e o máximo, este carro raramente, mesmo em trânsito, no verão ou sol, raramente passava dos 92, 93, 94, na loucura, eu comecei a ver ele a tocar, 97, 98, 99, 96, 97, 98, 99, epá, que não é nada normal neste carro, então o que é que eu acho que se está a passar aqui? Eu acho que o termostato está a entregar a alma ao criador, e eu não vou arriscar, o carro para andar assim em circular, está tranquilo, o carro raramente me faz mais de 88, 89, 90, mas eu noto que, agora no par arranca, por vezes, passamos 95, 97, 98, por vezes não passa, então eu acho que o termostato está aqui a dar o pifo, como tal eu não vou arriscar, anticongelante novo, termostato novo, e o Rosa já tem lá o sensor de temperatura que eu esqueci-me de pedir nesta encomenda, e então pedi a ele para pedir diretamente no fornecedor dele, lá para a oficina, para não estarmos a perder mais tempo e montarmos já tudo, ok? Portanto, vamos lá falar com o Rosa, vamos montar isto tudo, vamos ver o que é que ele acha do termostato velho e do sensor velho, se achamos ali algum gato, se acharmos ou não, não interessa que eu vou meter este material novo, que este meu carro é as minhas pernas, vai, bora HR Garage, pessoal! Eu estava dizendo o caminho, já chegámos aqui a HR Garage, um ponto que eu me esqueci de dizer no dia, o Daniel ia dizer olá e eu virei a câmera, ele ia dizer olá a Rosa, ele ia dizer olá a malta, o Daniel, desculpa olá, eu virei a câmera, pronto, o Daniel queria dizer olá e eu virei a câmera, agora amou, amou, pronto, já não faz nada o resto do vídeo, já, já, já não liga nenhuma, esqueci de dizer no vídeo que também temos aqui um outro problema, que é o fone deste lado está rompido, diz olá agora, Daniel, diz olá agora, como vocês estão, não sei se conseguem ver, olha aí, olha aqui o ajudante, está mesmo todo arrasgado, e eu só reparei nisto também depois de mandar vídeo, o termostato da Autopartes, mas o meu amigo Rosa, como é um gajo youtuber bem eficiente, pediu logo o fone e pediu aqui o tal sensor, que eu também não tinha pedido, e na bocado também não vos disse, o motor, eu já estou sujo, fosgo, se já está, andei eu a trabalhar, está isto meio que, não, ainda não, já está, é ao fim, ao fim, não tinha dito também o preço do anticongelante foi 19,04 e o termostato 9,66, que veio, claro, da Autopartes logística, aqui o amigo Dani, já não está a moalho ali, ele é rápido a desculpar, ele é como Jesus Cristo, perdoa sempre, é só virar a cara, já me esqueci, é, exatamente, já está aqui a tirar o resguardo, e vamos fazer o que, primeiro, fone ou, primeiro eu vou já tirar o resguardo, que é para ver onde é que é o sítio exato do termostato, e depois vou começar aqui pela parte mais difícil e mais suja, que é trocar o fone, trocar o fone, eu já tirei ali previamente aqui as minhas porcas de segurança, eu meti aqui em cima, onde é que que está, ah, está aqui, está aqui, tu é que trocaste o carrinho de sítio, está-me a baralhar este gajo, porque eu tenho duas porcas de segurança, porquê? Porque estas jantes são muito apetecidas pela malta do Olhei, eu, eu risco-me a dizer que estas jantes valem mais que o carro, é, malta do Olhei, gosta muito destas jantes, acreditas que eu recebo mensagens de malta a perguntar, olha, queres vender só as jantes? Portanto... Estão vendo? Não, meu? Estão mais um do Toledo com o dinheiro das jantes. Com o dinheiro das jantes, se calhar não é uma ideia, não, 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 estas jantes são, gosto muito delas, então vá, fiquem por aí, vamos filmar aqui o Daniel a trocar estas as jantes todas e já voltamos. Leti de novo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ora, e está feito Mais um trabalhinho aqui da HR Garage Lembrando aqui à malta Ainda Eu não detetamos um problema Não detetamos nada Eles é que detetaram Que além do termostato manhoso O sensor manhoso Ainda tínhamos aqui um entupimento Sim, o que é que acontece Sim, o que é que acontece Com fé O que temos apanhado aqui nestes carros assim mais antigos Com quilômetros Sim, também Alguns entupimentos, pronto, aqui na tubagem da refrigeração E no teu caso E no teu caso E no teu caso Temos aqui um tubo metálico Que é o que sai logo aqui do vaso de expansão Para o bloco E também estava Estava entupido Estava com um tubo entupido Daí tens também A ajudar ao aquecimento de quilinhas Sim Vou deixar aqui duas dicas Uma Por 3 euros Que é o que custa um OBD E o programa de torque É grátis Podemos No meu caso O ponteiro nunca mexeu Mas eu comecei a notar Que a temperatura subia Pelo módulo E pelo digital Porque o ponteiro marca Desde os 75 ao 100 Está sempre a 90 Tem margem Sim, portanto Não se perde nada Em ter um módulozinho destes Outra coisa Que também não se perde nada É a minha segunda dica É vir enxatear aqui O amigo Google Rosa Para fazer estas lavagens Periodicamente Para não deixar Acumelar esta enhanha Que é normal De usar Como trabalhamos aqui Prontos Com alguns carros Assim mais Preclassicos Apanhamos aqui Muita sujidade É claro E pronto E fazemos muitas lavagens E há muitos carros Que aparecem aqui Com a ferruja E nós Prontos É uma das coisas Que ninguém gosta De ter no carro É a ferruja Depois um radiador Da sulfagem Entupido Um radiador de água Entupido Tubos metálicos Relas Radiadores principais Isso é tudo Pois pode levar À dolorosa À junta queimar Ou sobrequecer Prontos E nisso então É mate É assim E juntas com outras E por aí fora Exato Bem Está feito O material Alto a parte logística Oficina Vocês já sabem HR Garage E opa Eu quando faço agora Tenho reparado agora Quando faço Ainda ontem Saiu um vídeo Quer dizer Quando sair este vídeo Vai ser há muito tempo Mas quando estamos a filmar Saiu um vídeo Do XSI E a malta nos comentários Mais trabalhinho para o Hugo Mais trabalhinho para o Hugo Vai comentar Uma parada Vai vir A gente só agradece Bem Fiquem bem Um grande abraço Subscrevam aqui o homem Epá E lavagens Evitam problemas Evitam problemas Olha o homem apanhar uma tricot Caiu Desta vez Desta vez não vamos Aliás Eu fui experimentar agora o carro E mais uma vez foi tapado Já vai Vem umas 3 ou 4 vezes Que eu mando Que eu vou agarrar De bem Fiquem bem E um grande abraço Antes de irem embora Só para vos deixar o feedback Eu acabei de chegar a casa E aqui na viagem E até puxei Fiz 4 mil e tal redações Dei-lhe um bar e tal de boost No máximo Nunca passámos dos 87 graus E foi aqui parado 87 graus Porque a andar Andávamos sempre entre os 84 E os 86 E os 84 E os 86 O mínimo que fez Foi 83 Portanto o feedback Deste termostato É espetacular Nunca chegamos aos 90 E anda sempre aqui Nesta temperaturazinha O que o Rosa disse E com razão Nos TDIs Não convém andar assim Com um termostato Tão fresco Que era os 80 graus Mas como o sensor Está aqui em cima Ele oscila aqui Entre os 83 E os 87 O outro oscilava Entre os 88 E os 94 Portanto com este termostato Eu vou deixar na referência Se vocês quiserem comprar Eu gosto E futuramente se trocar Vou pôr o mesmo novamente Com este termostato Conseguimos sempre andar Abaixo de 90 E acima de 82 Que é o que faz aqui Ok? Para mim Feedback Top Top A noite até está fresquinha Portanto Nunca vamos andar Abaixo de 83 graus Mesmo numa noite fresca No verão É capaz de andar aqui Entre os 85 E os 89 88 Que é só Perfeito Bem Agora sim Gás Até logo Temos o Toledo 100% operacional Outra vez